Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Escuta essa leitura bíblica linda e maravilhosa. Visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, segundo nulos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Também a mim, depois de haver investido tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem para que conheçam a plenitude, a verdade das coisas em que foste instruído. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos avançados em idade. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe, por sorte, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo orava da parte de fora a hora do incenso. É uma leitura muito linda, que começa aqui no livro de Lucas, fazendo uma narração da história, do princípio, o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus Cristo. Acompanha os próximos vídeos que irá relatar este início que Lucas resolve escrever. Então, presta bastante atenção sobre Zacarias e Isabel. Você pode ver que ela era estéreo e os dois eram avançados em idade. Eles não tinham possibilidade de ser pais. Mas, nos próximos vídeos, você vai ver que eles foram pais. Às vezes, você pode estar condenado a alguma coisa que você não gostaria. De repente, o médico falou, olha, não tem mais solução. De repente, alguém falou, olha, a sua dívida é impagável. O vício que você tem, você nunca vai se livrar dele. De repente, as pessoas, alguém já te condenou. Mas, você vai aprender, nesses próximos vídeos, que Deus, ele pode mudar a sua história. Se você der uma oportunidade para Deus, ele pode mudar a sua vida. Ele pode tirar você desta condenação que o mundo já te colocou, que os seus amigos já te colocaram. Deus, ele pode te tirar. Ele pode mudar a sua história. Acompanhe os próximos vídeos, que você vai entender que história linda que Zacarias e Isabel viveram. Ok? Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.